Olá, meus amores, tudo bem? Primeiro ano? Bom, hoje é dia 10 de 11 de 2020. Hoje nós teremos três momentos. Nosso primeiro vídeo, nós teremos aula de português. Nosso segundo vídeo, de história. E no nosso terceiro vídeo, matemática, certo? Então, vamos pegar o livro de português e abrir na página 266. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês o que será trabalhado na aula de hoje. Nos vídeos das aulas de hoje. Português, texto, um X, por exemplo. Trabalhar as palavras com X, com som de C, F, C, H, Z e F. Ou seja, a palavra onde o X vai ser escrita com X, porém o som é diferente. Ler o texto e realizar as atividades no livro na página 266, 256 e 268, 268. História. Dividindo o tempo. Ler o texto e trabalhar o tempo através do que você costuma realizar durante o dia. Na página 548, 148 até 151, 151. Matemática. Iremos trabalhar os números pares e ínfres. Apaiar os números pares e ínfres através de objetos e números. Atividade no livro na página 143 até 143 até a página 147, 147. Certo? Então, vamos lá em português. Abrindo o livro na página 266, 268. Vamos ler o texto. Diz assim. Um X, por exemplo. Saber escrever é importante. Um X, por exemplo. O X, um dos filhos mais novos do senhor Alcabécio, quebrou uma xícara, mas não quis levar carão. Ele experimentou, então, pegar um táxi para a estação. O taxista, vindo tão pequeno e sem dinheiro no bolso, foi logo dizendo, não, não, não. Ele não desistiu e foi pensar em um meio para sair daquela cortisão. Pediu, então, por auxílio ao X, um tremendo pastalhão que vivia se enrolando em tudo quanto é lugar. Depois de muito pensar, disse que iria ajudar e falou para o X exatamente o que ele deveria tentar. Já que foi o X de trem, não dá, o próximo passo será na caixa do porão, ao lado do xilofone entrar. Mas, para isso, eu teria que novamente em casa entrar. E se meu pai e eu encontrar? Tem exagero. No barulho, sem problemas. Você deve passar. E lá se foi o X de volta ao casarão, se esconder e esperar todo aquele imbróglio passar. Mas eis que foi se deparar com seu pai na sala de estar. Com seu pai na sala de estar. Tomando um delicioso chá, uma xícara que o X julgara quebrar. Acontece que o objeto era o daquilo de encaixar. E a letrinha ficou aliviada, pois mentir ou se esconder já não ia precisar. Só não contava que havia sido visto por seu pai, que ficou na sala a acompanhar. Resultado, ele ficou de castigo e desde aquele dia prometeu o melhor das coisas dos outros cuidar. E nunca mais sentar para passear. Retira do texto palavras com X com o seguinte som. O que vai acontecer? Vocês vão ler novamente o texto e retirar palavras com X. Certo? Então, vamos lá. O que tem aqui? Vou compartilhar com vocês aqui. Olhe bem. Vocês irão trabalhar, ver o texto novamente e vão retirar do texto palavras escritas com X. Onde o som tem outro som de outras letras. Como C, S, C, H, D e S. Olha aqui. Leia e copie e separa as palavras. Olhe bem. X com som de C, H. X com som de C, H. Peixe. Então, a palavra xícara, enxada e peixe são escritas com X, porém parece que o som tem C, H e A. Palavras com xícara, em vez de pronunciar exemplo, não é exemplo, é exemplo, não é existir, é existe, existe. Então, o xícara, exagerou, 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 a palavra são escritas com X, porém o som diz Z. Olhe aqui. X com som de S, S. Próximo. Não é próximo, e sim próximo. Não é máximo, mas máximo. Não é a palavra, não se pronuncia auxílio, porque é escrito com X. Mas, sim, o som de F, auxílio. São de X. X com som de S. Extenso. Exposição. Exclusivo. Externo. Externo. Externo, aliás. Desculpa, gente. Corrigindo. Externo. Exposição. Exclusivo. São palavras com X com som de S. E palavras com X com som de C, S. Afila. Afila. Taxi. Boxe. É como se no lugar do X tivesse o C, S. Aqui. Fila. Taxi. Boxe. Essas são algumas palavrinhas inscritas com X, porém com vários sons. Vamos lá. E vocês vão separar aqui. Vão ler no texto e separar. Por exemplo. Com C, S. Taxi. Com CH, xícara. Com Z, exagero. Com S, experimentou. Então, procure no texto as palavras. Leia e procure. Bom, página 267, questão 2. Observe as imagens e pinte aquelas cujo nome apresenta uma letra X. Então, observe na imagem, fale e pinte somente aqueles que aparecem uma letra X nos objetos. Risque as letras. Questão 3. Risque as letras W, Y e K no diagrama e encontre palavras com a letra X. Em seguida, copia-as ao lado. Então, identifique, ache, pinte, risque as palavras, risque o W, o Y e o K. Questão 4. Complete as frases com as palavras do seguinte quadro. Exército, exposição, xícara, próximo do caso. Ana, toma café, na. B. O, chegou cedo. Quem chegou cedo? C. Leandro não assistiu. A. D. Marcos se alistou no. E. Carlos e Amanda são. Certo? Sempre colocando as palavras. Exército no lugar certo. Exposição, xícara e próximo. E táxi. Certo? Vamos lá. Página 268. Leia as palavras, depois separe-as. Separe suas sílabas. Palavras, explica com X, com som de CS. E palavras com X, com som de SS. Taxi. Taxofone. Clucifixo. Com SS. Próximo. Auxílio. Auxílio. Máximo. Procure no texto o nome de fruta. Xisto e Xepa. Trecho. Debaixo do touro roxo, um verdadeiro luxo. Xepa. Fez seus discursos e dá receita de bruxo. Mexirica. Ameixa roxa. Machixe e abacaxi. Pare, prove e comprove. O melhor está aqui. O que vocês vão fazer? Procure no texto os nomes de frutas e escreva abaixo. Certo? Meus amores, esse aí foi o nosso vídeo, nossa aula de português, certo? Na aula de amanhã iremos trabalhar. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.